Quem tá feliz, levanta a mão e vibra! E o poeta, ah, imagina só, que loucura essa mistura, alegria, alegria é o Estado, que chamamos de quê? Carnaval, de todos os santos, encantos e axé, sagrado e profano, o baiano é carnaval! O corredor da história, vitória, lapinha, caminho de ação...